Produtos que antes eram nichados para alguns setores, por exemplo, se a gente pegar o caso de geradores de neblina, que no mercado bancário é bastante consolidado e tem uma eficiência gigantesca, a gente tem visto e acredito que isso vai acontecer cada vez mais, de outros segmentos verem como isso faz sentido para outros mercados, para outras soluções. Então aquele produto foi desenvolvido e teve uma aderência bastante grande com o setor, vejo que em 2024 deve se popularizar em diversos setores, centro de distribuição, no mercado agrícola, lojas, enfim. É um produto que acho que faz muito sentido, ele vai ser descoberto por diversos outros setores. Além da consolidação da IA, como eu falei em 2023, teve um aumento bastante grande em 2024, a gente deve ter uma consolidação, ou seja, não tem como mais você não trabalhar com inteligência artificial nos seus projetos, mas a gente vai começar a ter uma discussão sobre a regulação disso, até onde, o que a IA pode fazer para a gente, o que a gente pode permitir que ela faça, enfim, como eu parametrizo ela, tudo isso a gente vai ter que ter essa preocupação em 2024 e em diante.